Então, quando mudamos um paradigma, os nossos resultados são exponenciais, vocês não precisam mudar muitos paradigmas, só um que você mude, só uma ideia daquele paradigma que vocês vão ter resultados enormes. E o que é mais importante, vocês não vão voltar para trás, porque são níveis de consciência, de elevação da consciência que vocês desenvolveram sem vocês. Ninguém pode fazer por vocês, eu não posso fazer por vocês, ou não pode fazer por mim, eu não posso fazer por minha filha, por meu marido, ninguém pode fazer pelo outro. Podemos dar as fundamentas, como nós estamos fazendo aqui, mas é um trabalho interior, é consciência, não estou falando de conhecimento, estou falando de elevação da consciência. Então, imagine, imagine, só imagine, como a sua vida mudaria se você começasse a melhorar qualquer dessas áreas. Escolha uma. Ou todas as áreas da sua vida, uma de cada vez, tá? Não todas de vez, porque vocês vão entrar em conto-circuito, e lembre que é o foco. O foco é da energia. Então, quanto mais, funciona como um laser. Ele dirige a energia. Então, se vocês focam em várias coisas ao mesmo tempo, estão dispersando a energia. Não tem tanta força. Se vocês focam em uma só, então, quando vocês estão fazendo esse exercício da repetição, estou tão feliz e agradecido agora, porque eu posso conseguir tudo o que eu quero. Pronto. Estou tão feliz e agradecido agora, porque eu posso conseguir tudo o que eu quero. Então, é isso, tá? Emoção. Emocional. Um de cada vez, ok? Então, a mudança da sua vida é enorme, é gigante e permanente. Nunca vão voltar para trás. Vocês nunca vão voltar para quando vocês tinham sete anos. Tá? É isso que vai acontecer. Um desenvolvimento da consciência. Olá, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Débora, coach da Fora Academy Institute. E nós acabamos o primeiro workshop do Pardime Shift em português agora. Foi incrível como a Pilar conseguiu unir todos os ensinamentos do Bob Proctor, do Pardime Shift passado, da semana passada, do final de semana passado, que nós tivemos em Los Angeles, com a situação que nós estamos passando no Brasil agora. E ela fez a gente mudar essa percepção daquilo que nós não queremos para aquilo que nós queremos. E se você quer também mudar a sua percepção e criar aquilo que você deseja, então venha conosco, clica neste link e não perca mais esses dois dias de workshop do Pardime Shift que nós temos, ainda sábado e domingo. E depois mais 15 dias gravados para você assistir. Mas venha ao vivo com a gente e participe. Até lá!